Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo esse podcast. O Geek Space tá com a cara do verão, né gente? E a gente tá aqui numa externa pra te trazer uma nova alternativa pra passar essas férias. É, as férias escolares começaram e que tal aproveitar esse tempo pra iniciar um novo hábito? A gente veio aqui na Livraria Travessia pra te mostrar um pouco sobre esse novo hobby. E aproveitando que você tá aqui, já curte esse episódio, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você acompanhar todos os episódios de verão. A gente vai ter uma playlist específica de verão, você pode acompanhar todos os nossos podcasts, todos os nossos programas que estão direcionados com esse tema, tá? E não se esquece de acompanhar a gente aqui no Geek Space. E a gente tá aqui com o Pedro, que é o livreiro da Travessia e a primeira pergunta, como é que surgiu essa ideia de abrir uma livraria, se tinha alguma oportunidade dessa livraria crescer, eu queria saber de ti. Isso não é uma ideia, é um sonho. Ter uma livraria sempre foi o sonho da minha vida, aliás, o meu sonho sempre foi trabalhar numa livraria, mas não em qualquer livraria. O meu sonho era trabalhar numa livraria que conseguisse recuperar e respeitar a figura do livreiro. Não o livreiro que vende um livro como se fosse sapato, o livreiro que vende um livro sabendo que histórias temporárias em senhores são as permanentes. Sempre foi o sonho da minha vida, e eu falo não como professor, que também sou professor, eu falo agora como leitor. Eu acho que a Travessia, ela permite com que nós, leitores, nos sintamos menos sozinhos. Sabe o que eu ia te perguntar? Se tu tem algum livro, alguma recomendação pra galera que tá querendo começar esse hábito de leitura aqui, o que tu acha que era mais bacana assim, pra eles começarem? Livro é encontro. E a ideia é, o livro, ele nunca e nunca sai do teu caminho. Pode ser que você compre um livro, ele passe durante muito tempo na tua estante ali, acumulando poeira e você não leia, mas há um momento de 5 anos, 10 anos, 20 anos depois em que você encontra esse livro. Eu acho que pra quem quer começar a ler agora, é muito importante que você compreender o que que prende a tua atenção. E se o que prende a tua atenção são livros que falam sobre suspense, o suspense policial e que se passam na cidade que você mora, a minha indicação então é o Bell Hell, do Edir Augusto. Um livro que fala da Belém subterrânea, a Belém marginalizada, a Belém silenciada, mas que grita a plenos pulmões. É um livro, como a gente fala aqui, que você lê numa sentada só. É esse, perfeito. Muito bom. Eu queria saber quais são os exemplares que mais vendem também, se eles estão por aqui, qual é o que as pessoas sempre procuram. É, a gente pode dar uma olhada. Uma listinha, posso te falar o seguinte, todo mundo tá super interessado em Tudo Sobre o Amor, da Bel Rooks. A Bel Rooks é uma antropóloga, filósofa contemporânea e ela tem uma coleção de livros muito interessantes. Acontece Tudo Sobre o Amor, ele foi um livro muito trabalhado pela Travessia porque ele fala de pautas muito importantes pra gente. Principalmente, pautas que estão relacionadas à construção de uma nova política de afetos. Nesse momento, nesses últimos 15 dias, os livros mais vendidos na Travessia foram Tudo Sobre o Amor, da Bel Rooks, a biografia 1 e 2 da Rita Lee, que nós temos ali, e o que nos orgulha muito. Os últimos livros vendidos, os mais vendidos nas últimas semanas da Travessia, além desses três, são todos livros de literatura. Não são livros de autoajuda, porque a gente pensa no seguinte, que a gente tem uma categoria aqui que a gente chama de Você é a Chave do Cadeado, mas a Travessia é uma livraria de boas histórias. Sejam elas na poesia, sejam elas em contos e novelas, sejam elas em romances, sejam elas em quadrinhos ou infantis. Porque o que eu acredito como pessoa, como leitor e agora como empresário, é de novo, que histórias temporadas ensinam lições permanentes. Então o nosso recorte curatorial, ele é um recorte curatorial de boas histórias. Uma coisa que eu achei bacana que tu falou é que a gente tem que ler o que prende a gente, né? Tipo, a gente como podcasters geek, né? A gente já pensa assim, a galera vai querer ler de bi, história em quadrinho, né? Mas eu fiquei sabendo que vocês têm uma forma diferente de categorizar os livros de vocês, né? Tu pode explicar um pouco pra gente? Os livros da Travessia, eles não são categorizados pelo título da editora. Eles são categorizados pelos sentimentos que eles vão suscitar naqueles que os procuram. Então os livros aqui, eles são livros que estão relacionados, por exemplo, a essa categoria, o Lamparina Acesa. O Lamparina Acesa é aquilo que ilumina a escuridão. São livros que falam sobre pensamento contemporâneo. Nós temos, por exemplo, o Pindorama, que é o paraíso da literatura brasileira. O Pindorama era como os povos originários chamavam o Brasil antes dos portugueses chegarem até aqui. E o Pindorama é a nossa seleção do que há de mais interessante na literatura brasileira. Nós temos aqui a farmácia literária. Para cada dor, nós temos uma história para recomendar. Livros sobre luto, amadurecimento, corações partidos. Livros que falam sobre romances de formação, por exemplo. Que falam de um personagem crescendo e vivenciando suas próprias experiências. A ideia é que a gente consiga oferecer aquilo que o algoritmo não oferece. E é por isso que eu costumo dizer que essa é uma zona livre de algoritmos. O algoritmo não queria te entregar, mas a gente te entrega. Uma coisa que eu acho super interessante daqui, a gente pode até dar um giro por aqui. Vamos andando, vamos andando. É que tem muitos exemplares que eles não são encontrados em grandes empresas de livraria. Eu queria saber de ti como é essa curadoria, como é que vocês fazem para pegar esses exemplares e vender para o grande público. Na verdade, a curadoria é o diferencial da Travessia. Nós temos um chefe de curadoria que é o Rafael Lutti, o arroba pseudomático no Instagram. Ele é um blogueiro conhecido de literatura aqui em Belém e trabalhou muitos anos em livraria. E quando o projeto ia nascer, eu disse que eu poderia fazer de tudo, mas ele tinha que estar comigo. Ele e a arroba Brenna Sammela, que é a nossa livreira também, elas tinham que estar comigo, eles eram meus livreiros. Então, mesmo que a curadoria seja coletiva dos livros, a gente tem um chefe de curadoria. Então, a Travessia não é uma livraria que vende de tudo. Ela é uma livraria que vende de tudo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta. E o principal, aquilo que você não encontrava em Belém. Porque se você vai em uma grande loja, em uma mega store, o que você tem é tudo aquilo que vai aparecer na lista dos 10 mais vendidos. Na Travessia, a gente trabalha fundo de catálogo e, principalmente, nós estamos sendo atendidos diretamente por 39 editoras, mais 5 distribuidoras. O nosso acervo ali só é plural por conta da parceria que nós conseguimos empreender com todos esses modelos diferentes de negócio. Então, aqui tu vai encontrar desde a maior editora do mercado editorial, no caso a Companhia das Letras, até as alternativas, como Sob Influência, tu vai encontrar aqui Autonomia Literária, que são editoras muito mais, digamos assim, nichadas, mas que fazem um trabalho muito precioso. E talvez esse seja o ponto que mais transforma a Travessia num lugar de sonho. Porque a gente conseguiu, eu fui pra São Paulo, agora eu falo como empresário, né? Fui pra São Paulo e eu fui bater na porta de, cara, todas as editoras do mercado editorial que a gente achava interessantes. E, quando eu falei do projeto, quando eu falei de uma liberdade de sensibilidade, de rua, na Amazônia, num casalão da Bela Epoca, as pessoas abriram as portas pra Travessia. E é isso que consegue fazer com que a gente tenha não só esse acervo, mas que consiga receber esses eventos. Porque a Travessia não é só um lugar que vende livros, nós somos um lugar de encontros, acima de tudo. Então, por exemplo, hoje vai rolar aqui um projeto que eu chamo de veredas. Veredas que são relacionadas aos caminhos que você faz na literatura. Hoje é aniversário de Machado de Assis. Então, no porão, eu vou falar como é que o Machado consegue ser um indie 130 anos depois, entendeu? Conhecidíssimo também. Enfim, com uma noite de parejo. Mas, então, vamos descer, vamos se reunir e conversar com a galera que tá aqui também? Vai lá. E agora, gente, a gente tá aqui no porão e agora com a Júlia também, que é uma leitora assídua aqui da Travessia. Vai participar com a gente. Oi, Júlia. É um prazer imenso estar aqui. Eu tô nervosa. Nossa, eu venho aqui quase todo dia e eu não esperava. A gente chamou a Júlia aqui do nada pra participar desse podcast, ok? Ela tá aí nervosa. Mas eu queria falar contigo sobre os temas que vocês trazem sempre. E cada data diferente vocês trazem temas. E no verão vai ter alguma coisa diferente? Ah, com certeza. A curadoria é o diferencial da Travessia. E sempre que há datas especiais, comemorativas, a gente tenta transformar o livro no encontro. Então, no verão vai rolar aqui, por exemplo, romances pra ler que são ensolarados. Vão rolar livros pra ler tomando uma caipirinha. Ai, isso aí é um vinho. Quando eu abri, eu tô aqui. Estarei aqui. Nove horas da manhã. A ideia é que vocês entendam os livros como uma boa companhia em qualquer lugar, sempre. Júlia, mas então fala um pouco da tua experiência. Tipo, o que é que tu mais gosta de ler aqui? Qual tu acha que é o diferencial? O bom daqui da Travessia é que a gente pode ver gêneros que a gente não lê. Porque, assim, eu lia muito romance. Aí eu cheguei aqui, eu conversando com os funcionários daqui. Eles me indicavam livros de, por exemplo, de poesias. Eu nunca li livro de poesia antes. Eu comecei a ler, depois que eu comecei a frequentar a Travessia. E eu acho que, assim, você aprende coisas novas quando você vem aqui. Que os funcionários são tão seus amigos, antenados. Eles são muito simpáticos também. E começam a conversar contigo. A gente passa horas conversando sobre livros. É uma coisa que eu achei interessante, que a gente estava até conversando no off, né? Que, às vezes, a questão da leitura, da falta de incentivo, de estímulo aqui, né? A leitura, é a falta do mediador, né? Que foi o que você disse. É, mas é sempre isso. Por exemplo, o livreiro, ele não é um mediador de sapatos. O livreiro, ele é um mediador cultural. Por exemplo, chegou um dia aqui um rapaz, um senhor já, e falou assim, vocês têm livros de psicologia que falam sobre morte? E aí a Renata, a nossa livreira, parou e escutou e falou assim, olha, livros de psicologia, assim, específicos que falam de morte, talvez a gente não tenha, mas você pode me explicar um pouco mais o que está acontecendo? E aí ele pegou e falou assim, que a minha esposa acabou de falecer. Ela olhou para aquela situação, e aí você entende o peso, a responsabilidade de um livreiro, né? Porque não é só indicar um livro. Poderia ser um livro aleatório que viraria um gatilho para um homem naquela situação. Então ela conseguiu fazer uma curadoria, ela olhou nossos títulos, e ela entregou para ele livros que falam sobre a vida que continua depois do luto. E histórias que falam sobre o que fica depois do luto. Ele voltou mês passado aqui e abraçou ela chorando e falou assim, tantas noções do quanto tu me salvaste. Nossa, acho que essa que é a figura do luto. Acho que essa que é a grande diferença daqui, comparada às outras, é esse atendimento mais humanizado. Eu queria saber contigo se tu sentia a falta disso, porque a gente não... Eu sentia, porque eu não sou do Brasil. E onde eu morava não tinha livrarias assim. Tinha livrarias que você ia lá, só pedia, eles te davam e você ia embora. Aí quando abriu a travessia, nossa, foi... Ainda estavam construindo quando eu passei na frente. E eu vi, meu Deus, uma livraria. Aí no primeiro dia eu vim aqui e foram super calorosos com a gente. Conversavam, puxavam assunto, perguntavam sobre os nossos livros favoritos e indicavam livros parecidos. Ou que eles achavam que a gente ia gostar. E parecia que virou uma família aqui. A gente começou a se conhecer. Aí isso dá vontade de querer vir mais vezes. A gente fica num lugarzinho que você vem, e você fica aqui muito tempo, conversa, cria memórias. Eu acho que isso também é um pouco da diferença, né? De tu ler sozinho em casa um livro e tu vir pra uma livraria ler e, tipo, trazer pessoas e tal, compartilhar experiências. A gente sempre fala o seguinte, por exemplo, a travessia, ela não só te entrega um livro. Ela te entrega um livro e um trabalho sobre ele. Por exemplo, ano passado quem ganhou o Nobel de Literatura foi a Anne Arnault, uma francesa. Tá rolando agora um círculo de leitura da Anne Arnault. E ela toca em pautas muito importantes. Ela fala de envelhecimento feminino, ela fala sobre o amor, ela fala sobre recomeço, fala sobre aborto. E a cada mês tem um encontro diferente. No mês passado a gente leu um livro dela, aliás, amanhã, quinta-feira, a gente tem uma outra leitura sobre ela. E o que fica mais interessante é... Ninguém vai ganhar do e-commerce. Ninguém vai ganhar do e-commerce. O e-commerce é que sempre vai ganhar em preço. Mas não tem experiência. Acontece que a experiência, ela agrega valor, mas não só isso. Você saber onde é que você tá colocando sua presença e sua energia. Você tá colocando numa corporação que te usa como um elemento transparente pra consumir os teus dados e financiar estruturas fascistas? Ou você está ocupando uma livraria de rua num processo independente que não vende nada além de livro? Não vendo caneta, não vendo sapato, não vendo agenda. Só vendo livro. Eu queria te perguntar, Pedro, sobre essa... Agora é a tua profissão, né? Mas também é a tua paixão, é o teu respiro e tal. Eu queria saber como é esse teu equilíbrio entre o teu profissional e o teu hobby, o teu amor pela leitura. Sabe o que eu tava falando sobre isso ontem? Perguntaram isso e... Não existe essa linha. Talvez esse seja o problema, né? Porque eu, como livreiro, eu sinto que eu tô exercendo a mesma coisa que eu fazer como professor. Mediador cultural, mediador literário, mediador de cultura, de maneira geral, sabe? Mediador de conhecimento em muitos sentidos. Hoje em dia você olha, por exemplo, a maneira como as informações chegam nas pessoas, elas chegam, mas não ficam. Você consome o TikTok e o TikTok começa a estimular o teu cérebro de muitas formas diferentes, né? Ele te estimula visualmente, te estimula com sonhos, tem uma dança e tal. E acaba que a tua atenção, ela fica condicionada daquele formato único de recepção de informação. Você não lembra qual foi o primeiro post que você viu de manhã no TikTok nem no Instagram. O livro é diferente. E quando eu percebi isso, foi aí que eu percebi que, na verdade, tinha um legado ao redor dessa ideia. Me perguntaram sempre, elas sempre me perguntam, né? De onde é que veio essa coragem de abrir uma livraria de rua enquanto as vidas estão fechando? E eu olho para os lugares que eu já visitei, para os lugares que eu já viajei, e eu me lembro que, assim, eu tive dois sonhos na vida. Conhecer 30 países antes dos 30 e abrir uma livraria. E, assim, já foram os 30 países. Agora, pessoal, eu vou abrir uma livraria. Tudo começou numa viagem. Vou dar essa história para vocês. Eu estava no México ano passado, e era o meu 30º país. E tem uma cidadezinha próximo a já a Guatemala, que fica no berço do movimento zapatista, chamada San Cristóbal de las Casas. E naquela cidadezinha tinha uma livraria que me chamou muita atenção. A livraria, ela tinha... Não era uma livraria como essa, que tem as estantes, você vai lá, pega os livros. Era um balcão. Os livros ficavam atrás desse balcão. E tinha na frente um homem trabalhando, um senhorzinho. Era uma farmácia literária. Você chegava lá e dizia para ele, eu queria um livro que falasse sobre tal coisa. Eu queria... Hoje eu não estou legal. Eu queria um livro assim. Farmácia literária é um termo muito bom, né? Sim. Ele não te dava acesso aos livros. Ele ia lá e pegava os livros. Ele era o mediador. Ele era o mediador. Está aí. Ele era o mediador. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa categoria, a farmácia literária, né? A gente tem homenagem a ele, mas a livraria inteira, né? Pensada assim. Por exemplo, aqui a gente está agora, é o nosso infantil. E o nosso infantil me dá muito orgulho, porque esse infantil, o acervo que a gente tem no infantil, ele é um acervo que tem três bases. A base é ensinar a criança a dar nome às emoções, estimular a autoestima nas crianças e formular uma política nova de afetos em uma nova geração. É isso que está curando o nosso acervo aqui. Então, quando a gente pensou em colocar livros de infantil, a gente pensou em colocar livros que conseguem colocar em dar nome às tristezas, às frustrações, ao amor e, principalmente, a essa responsabilidade que é criar uma nova geração que vai ter que amar de um jeito diferente, viver de um jeito diferente e ser de um jeito diferente do que foi anterior. E a gente vê aqui que são exemplares, por exemplo, infantis, mas tem Nina Simone, tem a Rita Lee. É incrível. E isso não é encontrado em outro lugar. Não é. E, Júlia, a gente estava falando em off, tu também é leitora de e-book, de livros digitais. Queria saber sobre qual é a diferença e qual é a experiência de quando tu pega um livro digital para ler, sei lá, no Kindle ou quando tu pega um livro físico. Nossa, com um livro físico é uma experiência muito difícil porque você está segurando, está conseguindo sentir o cheiro. Eu amo o cheiro de livro novo. Ah, isso é verdade. É maravilhoso. Assim, e é com certeza diferente do que quando você está com o Kindle. Porque com o Kindle parece que você está mexendo no teu telefone. É esse estímulo parecido com o TikTok e às vezes cansa a mente, cansa a vista. Mas quando você está com o livro físico, você está, tipo, num ambiente que nem a travessia que eu estou na beira de um mar. É muito diferente do que você está nesses lugares com o Kindle. Entendeu? É até uma experiência sensorial diferente. é muito diferente. E a travessia aqui também me ensinou. Eu lia muito mais e-books do que eu lia livros físicos. Aí eu comecei a vir para a travessia e a gente está cercado de livros. E eu comecei a pegar. Aí como por causa do e-commerce, os livros começaram a ficar bem mais caros. E por isso que muita gente migrou para os e-books, para o Kindle. Aí eu vim aqui na travessia, eu vi, vale a pena comprar para ter essas experiências, entendeu? Com os livros. Vale a pena a gente fazer isso, vir aqui. Uma coisa que eu acho bacana também é justamente sobre ter vários livros expostos. Porque assim, normalmente as pessoas veem, ah, eu vou ler tal livro. A pessoa que não conhece, ela não sabe que vai ter um mediador, que vai ter alguém que vai lá ajudar ela. Ela chega lá, só que aí ela mesma já tem a exposição a livros diferentes, a gêneros diferentes de livros. Geralmente tem pessoas, por exemplo, que só leem, tipo, fantasia, romance e tal. E começa a ir, tipo, com o tempo, né? Tu vai conversando, tu vai olhando, se tu frequentar esses espaços, né? Tu começa a criar interesse em coisas diferentes também. E tem mais uma coisa, por exemplo, o Antônio Cândido, ele fala que a literatura é um direito. E quando ele fala isso, esse texto, ele é muito importante, por quê? Não é que a literatura seja o direito, porque tu acha que entreten, não é só isso. A literatura é um direito porque ela te habilita a pensar formas alternativas de existência. Você lê Conceição Evaristo, aquilo te ajuda a pensar formas alternativas de existência. Quando você lê James Baldwin, é a mesma coisa. Guimarães Rosa, é a mesma coisa. Quando você percebe que existem formas alternativas de ser e estar no mesmo tempo e no mesmo espaço, a impressão que você tem é que isso planta empatia em ti. E eu estava falando sobre isso, uma amiga veio aqui outro dia e ela estava viajando e ela era dessas, do Kindle, né? Ela era a Quindete. Quindete? Ela era a Quindete. E tipo assim, ela dizia a Pedro melhor o Kindle porque não faz peso na minha bolsa e tal, até que roubaram a bolsa dela. Calum! Tchau, todos os livros! E aí, assim, hoje em dia ela só compra livro físico, né? Mas a questão é, por exemplo, agora eu falo como, puxando a sardinha para mim como leitor, né? Meus pais não são leitores. Quem é leitor é minha avó. e a minha avó ela é uma periguete literária, ela lê de tudo, sabe? Ela lê de tudo. Ela lê com a mesma vontade, com a mesma vocação, ela lê o urso esfomeado e ela vai ler o Guimarães Rosa com a mesma empolgação, sabe? E talvez o que tenha ficado para mim isso tudo é que na minha infância crescer em uma casa com uma avó que escutava muita música e lia muitos livros me fez sentir permitido de falar sobre aquilo que eu sinto, de dar nome àquilo que eu sinto. Acho que já é um começo de um processo terapêutico em muitos sentidos de você ler para uma criança. E ela tinha um negócio, ela não era aquela figura de influenciador literário que chega e fala assim, Tu tem que ler, Guimarães Rosa, Clarice Espeta, e tal. Eu não lia isso, eu li Capitão Cueca. Não, que tu dizia! Eu não comprava o Capitão Cueca. Gente, eu me lembro até hoje do Harry Potter, o último Harry Potter. Eu, com a minha avó, dia 7 de julho de 2007, na fila da cultura, esperando para pegar um para o último livro do Harry Potter, sabe? Mas enfim, a questão é, ela não era essa pessoa que colocava uma faca no pescoço e falava, leia. Ela lia. E quem lê tem essa energia ao redor, sabe? Tem uma aura de encantamento ao redor. E, para mim, talvez seja isso que eu sinta que é mais forte na travessia. Essa aura de encantamento. E eu ia falar por quê? Eu sempre me senti muito só como leitor. A gente tem os booktubers, que, no caso, são os vovôs, né? O avô do TikTok é o booktuber, né? Sim. O booktuber era quem falava e ia ser um texto de vídeos muito longos falando sobre livros. Depois vieram os bookgruns, aí tem o booktalk agora. São formas interessantes de falar sobre o livro ao mesmo tempo, divulgar esses livros. Só que, por exemplo, até hoje, e quem fala isso é um mercado editorial, até hoje, quem faz os livros que não estão hypados serem vendidos é a livraria física. Porque é aquilo que o algoritmo não te entregou no e-commerce. É aquilo que... O e-commerce nem ganha dinheiro com o livro, né, gente? O e-commerce ganha dinheiro com os teus dados, ganha dinheiro de um outro formato, de uma outra forma, de um outro canal, né? Então, tem como você comparar, por exemplo, o e-commerce com o e-commerce. Se comparar as livrarias em si, digamos assim, o formato de negócio que tem, por exemplo, uma megastore, uma livraria média, uma livraria pequena. Um sebo, por exemplo. Gente, sebo é uma preciosidade. Sebo, cara, sebo. Eu tenho um trabalho lindo aqui em Belém que é do Jean. Vocês conhecem o Jean? Do Gueto Ruby? Não. Gente, o Jean é um amigo muito querido e ele tem um trabalho maravilhoso de prender um sebo na periferia da cidade. Cara, o legado que ele criou... Na Terra Firme, né? Não, não. Juro, isso aqui na Quintino. O legado que ele criou a partir disso é um legado que vai ser inesquecível. Inesquecível porque acho que nem quem tem noção de quantas vidas ele está tocando. Outro dia veio também um amigo aqui e falou isso pra mim. Que a gente não tinha noção de quantas vidas a gente estava tocando com ter uma livraria de rua. Porque assim, eu falo como meus alunos agora. Meus alunos não cresceram com livraria. Eles estão numa geração que as livrarias estavam morrendo já. Tudo já era e-commerce. Tudo já era e-commerce. Estar num espaço como esse, pra mim que cresci com grandes livrarias como a Fox, a livraria Jinx que tinha aqui em Belém é a ponta e vírgula de Stein. Não é uma coisa surpreendente. Mas pra uma geração que cresce com unicamente o contato do livro quando ele chega numa caixa e você entra num espaço como esse que tem as categorias colocadas como essa e essas figuras, gente, tudo que tá aqui foi lido. Na livraria não entra nada antes de... Nada, nada que não foi lido. Assim, tanto que procurou muito a gente pra colocar os livros aqui e a gente sempre fala você pode entregar o livro pra gente, a gente vai ler o seu livro, a gente vai ver com todo cuidado assim que se encaixa com a nossa curadoria. Um fato curioso que ele falou de livraria Jinx, uma parte distante um pouco da minha família era a proprietária da livraria Jinx e aí toda a vez que, por exemplo, eu tava com minha professora de sociologia, de antropologia e elas falavam, Guilherme, por que a tua família acabou com a livraria? Eu não sei que ela tem a ver com isso. pra justamente saber o impacto que a leitura ou como outras formas de arte tem. Mas, ó, o fim da Jinx também é um recomeço, né? Eles estão donos hoje, a Ivana Jinx é dona de uma das editoras mais importantes do país, que é a editora Boitempo. E eu falo que, assim, de muitos sentidos, a ancestralidade abençoou a travessia, né? Porque na semana de inauguração da travessia, a gente recebeu o lançamento do livro do Léo Jinx, do neto, da professora Isa, né? Que tem esse legado aí da cidade. E a professora Isa veio até a livraria Jinx. Quando ela veio aqui, cara, foi uma emoção gigantesca ver ela que foi, que impactou a minha vida de maneira tão brutal, assim, sensível. Meu Deus. Que mudou os caminhos aqui nesse espaço. Ela, professora Zé, amador de Deus, que veio aqui também, por exemplo. Assim, quando essas pessoas vieram até aqui, a impressão que a gente tem de uma bênção. É surreal isso, né? Eu acho que não é só o fato de ser um bom hábito. É tipo um hobby, assim, pra te levar pra vida toda, né? Gente, a gente vai ter que encerrar esse podcast. Ele podia durar, sabe, muito tempo, porque tem muita coisa pra falar. Pode ter uma parte 2, quem sabe? Mas a gente queria perguntar, vocês querem deixar o arroba de vocês aqui, pra galera ir atrás e tal? Pode falar. Se quiser também, não precisa. Pedro, da livraria. A gente da livraria é arroba travessia ponto livraria. Livraria de sensibilidade no coração da Amazônia. Não, vai estar aqui. Gente, muito obrigado por aceitar o convite, por fazer essa troca. É, então, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser criar esse hábito, gente, no verão, a melhor coisa, sabe? Vão atrás de livros, espaços pra vocês lerem, principalmente, sabe? Sair um pouco de casa. A gente acha que no verão precisa sair de casa, ir pra praia, um monte de coisa. E não, cara, tem lugares pertinho que a gente pode ir atrás. Então, é isso. Ou pode levar o livro também na praia. É, leve o livro pra praia também. A minha irmã fazia muito isso. Vou botar no saco pra não molhar. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas é isso, gente. Eu vou pedir pra que vocês curtam esse episódio, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber novos episódios do Geek Space e do Roma News também. A gente tem vários programas e a gente tá fazendo vários programas especiais também de verão aqui. Tanto esporte, entretenimento, geek, tudo que vocês quiserem vocês encontram aqui, tá, gente? Então, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.